Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A capacidade da quinta geração das redes móveis foi demonstrada no Brasil em um experimento realizado pela Vivo e pela fabricante chinesa Huawei no Rio de Janeiro. O teste consistiu em apresentar uma experiência de jogo online com realidade virtual por meio de uma rede 5G, operando na frequência de 3,5 GHz. Tudo correu como esperado. O experimento neste formato é importante porque a realidade virtual depende de baixa latência para que o usuário possa se sentir verdadeiramente imerso no conteúdo. Se ao mexer a cabeça a imagem no visor demorar a responder, a imersão se desfaz e existe até mesmo o risco do usuário sentir enjôos, o que não aconteceu no teste. A questão da latência tem sido apontada como a grande vantagem do 5G em relação ao 4G, mais até mesmo do que os ganhos em velocidade. Com o atraso no tráfego de dados minimizado, uma nova leva de serviços pode ser possível para, entre outros avanços, viabilizar a internet das coisas e as cidades inteligentes, por exemplo. Com o atraso no tráfego de dados minimizados, viabilizar a internet das coisas e as cidades inteligentes, por exemplo.